Será que eu vou conseguir gravar esse vídeo sem parecer que eu tô brigando com quem tá assistindo? Tomara, vamos lá! Seja lá no meu perfil antigo ou seja no perfil novo, eu recebo ainda muitas dúvidas de vocês e tenho o maior prazer em ficar respondendo o dia inteiro o direct de todo mundo. Perda de seguidores, hashtag que não funciona, perda de números, perda de alcance, enfim, Instagram sem engajamento, esses são só alguns dos vários assuntos que aparecem lá nas mensagens que eu recebo no Instagram. O fato é que muita gente chega pra mim com muita dúvida, muito problema no perfil e quando ela vem aplicar algum tipo de solução que eu recomendo, ela já aplicou dezenas de outras que ela encontrou por aí. Então antes de mais nada, esse vídeo aqui é mais pra te fazer repensar a forma como você gerencia o seu perfil e não necessariamente te indicar uma solução mágica. E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Miller, eu sou consultor, creator e influenciador digital e toda semana eu produzo um vídeo aqui no YouTube, terça e quinta, sete da noite, pra te ajudar a conquistar a sua comunidade de seguidores fiel e engajada na internet. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo que sair aqui. Durante o dia a dia a gente ainda bate muito papo lá pelos stories o dia inteiro, vou deixar meu Instagram aparecendo aqui embaixo, você já pode me seguir também se quiser. Bom, mas enfim, eu falei que o vídeo de hoje ele seria mais uma reflexão do que necessariamente um vídeo de dicas, como normalmente eu coloco aqui no YouTube. As pessoas querem soluções rápidas, elas querem milagres, como eu costumo dizer. Estalar o dedo e o engajamento do Instagram explodir de uma hora pra outra de uma forma fenomenal através de uma dica que você viu de um vídeo de 3 minutos no YouTube. Eu realmente sinto muito de dizer, mas infelizmente recuperar engajamento no Instagram, recuperar um perfil que tem problemas não funciona dessa forma. Mas me deixa muito preocupado ver a quantidade de pessoas que tem problemas no Instagram, mas que já aplicou milhares de soluções sem saber que problema é esse. Imagina que você tá sentindo um sintoma que é o mesmo sintoma em comum pra várias doenças e você começa a tomar o remédio de cada uma dessas doenças sem saber o que de fato você tem. Até remédio em exagero vira veneno. Vou te dar um exemplo pra que você consiga visualizar isso de forma melhor. A pessoa começa a perder seguidores, um movimento que tá acontecendo na internet inteira. Todo o Instagram está perdendo seguidores, não é o seu perfil que tem problema. Todo mundo tá perdendo. Tem vídeo aqui no canal já falando sobre vários motivos que estão fazendo as pessoas perderem seguidores. Ainda existem outros motivos que eu ainda vou fazer vídeo sobre isso. Mas enfim, a pessoa tá lá com o perfil todo dia diminuindo os números. Ela começa a pesquisar sobre problemas no Instagram e encontra um problema muito comum na rede social que é o Shadowban. Que basicamente se a gente for conseguir resumir o Shadowban em uma frase significa o desaparecimento das tags. Nada além disso é Shadowban. Daí ela acredita que tá em Shadowban porque ele tá perdendo um monte de seguidor. Encontra, sei lá, até o meu próprio vídeo aqui do YouTube. A gente tem uma playlist só sobre Shadowban. Ela pega meus vídeos do Shadowban e começa a aplicar no perfil dela. Ela sai do perfil comercial, ela muda pra perfil pessoal, ela para de usar hashtags, ela começa a diminuir a movimentação do perfil e o perfil dela vai por água abaixo. O engajamento já era. Se ela já tava perdendo seguidor antes, agora então nem se fala. Isso acontece porque você aplicou as soluções de um problema pra outro problema. Perda de seguidores é apenas um sintoma de vários problemas que podem estar afetando o teu perfil. Aqui no canal, todas as vezes que eu falo pra vocês de um determinado problema do Instagram, eu sempre me preocupo em conceituar pra que vocês entendam realmente do que se trata o problema, se é aquilo que o seu perfil tem antes de você aplicar soluções. É por isso que tem um vídeo só pra falar sobre o conceito, o que é, como pesquisar a Shadowban. E depois tem outro vídeo só explicando como resolver. É por isso que tem um vídeo explicando por que a perda de seguidores acontece, qual é o motivo que faz com que você perda seguidores todos os dias. E tem outro vídeo falando do que você pode fazer pra construir um perfil do zero. Se você hoje tem pouco engajamento no seu perfil, não significa necessariamente que você está em Shadowban. Existem vários outros problemas que podem causar isso. Você pode ter usado a automação no passado, você pode ter usado uma tag proibida, você pode ter publicado algum conteúdo que vai de encontro às regras do Instagram, você pode ter tido um vídeo bloqueado por direitos autorais, você pode ter um conteúdo de cunho preconceituoso ou qualquer coisa do tipo e várias pessoas denunciaram o seu post mesmo sem você saber. Se você pegar soluções que são voltadas pro Shadowban, que é um problema específico, e sair aplicando no seu perfil só porque você tem baixo engajamento na rede, você vai destruir o seu perfil. Shadowban é o desaparecimento das tags. E nada mais, nada menos que isso é Shadowban. Se você coloca uma tag no seu post, pesquisa e aparece lá nos mais recentes, você não está em Shadowban. No Shadowban, a rede social está identificando o teu perfil como um robô. É justamente por isso que ele tira o teu conteúdo de circulação nas tags. A entrega orgânica do perfil acaba, porque você é considerado um robô. É justamente por isso que as soluções de Shadowban focam em diminuir o volume de produção do teu perfil, diminuir o número de interações do teu perfil. É que você saia daquele parâmetro de robô e volte a ser um ser humano, aos olhos do algoritmo, aos olhos do Instagram. Se você tem baixo engajamento por qualquer outro motivo e você aplica soluções de Shadowban, como por exemplo, largar o perfil durante 7 dias, deslogar do perfil durante 7 dias, seu engajamento vai por água abaixo. Imagina um perfil que não tem problema de Shadowban, só simplesmente tem um pouco entrega dos posts e ele ainda inventa de passar 7 dias sem aparecer. Cara, quando você voltar desses 7 dias, o perfil vai estar destruído. É diferente de quem tem problema com Shadowban. Quando ele volta dos 7 dias, o conteúdo volta a ser distribuído, porque ele baixou o número de produção. E voltou a ser considerado um ser humano, uma pessoa que interage com a rede social como um ser humano. Deixou de ser aquele robô que o Shadowban estava fazendo ele parecer ser. Eu espero que esse vídeo tenha feito você refletir a respeito de problemas no Instagram, que você não saia por aí aplicando em cima do seu perfil um montão de solução e espaça que a gente encontra pela internet. Isso pode gerar danos permanentes ao seu perfil e você acabar perdendo a sua conta. Ou ainda pior, não perder a conta, mas ficar com ela completamente sem engajamento. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. A gente conversa mais lá pelo Instagram, nos stories. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu falei do fundo do meu coração a minha preocupação que eu tenho com todo mundo que sai por aí aplicando soluções aleatórias no Instagram. Você sabe que a gente está junto sempre. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.